Sabemos que em todos os filmes da franquia Jurassic Park, apresenta dinossauros perseguindo humanos, querendo fazer um lanche. Bem, provavelmente isso não aconteceria, principalmente quando estamos falando do T-Rex. Esses caras são predadores que precisam de muitas calorias, cerca de 200 mil calorias por dia. Um corpo humano tem mais ou menos cerca de 125 mil calorias. Chega até a ser bem próximo ao limite que os dinossauros comem por dia. A princípio, os humanos seriam uma excelente presa para os dinossauros, mas há um pequeno problema. Os humanos iriam conseguir fugir dos predadores. Os animais estão preparados para encontrar a fonte de comida adequada. E considerando que um T-Rex adulto poderia chegar entre 18 a 29 quilômetros por hora, e segundo alguns estudos na Universidade de Manchester, o T-Rex não era forte o suficiente para se locomover correndo, devido a seu peso e sua forma esquelética. Ou seja, qualquer humano com um carro poderia fugir deles. Ou dependendo do humano, até mesmo correndo, poderia fugir deles facilmente. E isso sem contar a nossa capacidade de se esconder em espaços pequenos. Um grande T-Rex de 6 toneladas caçando humano, levaria ele a gastar grandes quantidades de energia. E para isso valer a pena, teria que ser uma presa muito grande. É só olhar para os outros animais da natureza, como os leões e os lobos, que podem passar uma ou duas semanas sem comer nada, até conseguirem pegar algo. E podem comer até mesmo um quarto de seu próprio peso. Alguns crocodilos podem passar anos sem comer nada. E quando conseguem pegar uma presa, podem comer a metade de seu próprio peso. Esse padrão se repete para muitos predadores. Esses caras podem receber semanas ou até mesmo meses de calorias de uma vez só. E um humano não preencheria a necessidade de um T-Rex. Para que ir atrás de um humano quando há um estogonossauro que pode lhe dar mais comida e que é mais fácil para capturar? E cenas como essa, onde um T-Rex deixa sua presa, que já está abatida, para ir atrás de um humano, chega a ser até meio estranho. Não me surpreende ver um espinossauro matando um T-Rex. Ele foi muito mais inteligente no final. E antes de entrarmos na teoria, galera, nos dá essa moral deixando um like e se inscrevendo no canal. Isso ajuda a impulsionar o nosso canal e nos motiva a trazer mais vídeos como esse. Preparados? Vamos começar. Bom, essa primeira parte é algo que provavelmente muitos de vocês já sabem. Mas apesar do jurar que esse parque original realmente muda muito a cultura pop, aqueles dinossauros não eram reais. E embora fosse impossível saber exatamente como eram os dinossauros, definitivamente não eram nada daquele tipo. Por muito tempo, tudo o que descobrimos sobre os dinossauros foram através de seus ossos. E isso levou a uma grande liberdade artística, na qual com imagens temos uma noção de como eles eram. Muitos artistas exageraram na quantidade de tecido, como a gordura que os dinossauros tinham, porque quase nada sobrou no processo de fossilização. Então, suas interpretações eram muito menores do que os dinossauros provavelmente eram. Para vocês terem uma ideia de como os dinossauros poderiam ser diferentes, em 2012, um grupo de artistas lançou um livro chamado All Yesterday, com arte que imaginava como os animais seriam. Olhem só para essa figura. O que vocês acham que essa coisa é? Esses braços em forma de foice. Esse pescoço musculoso. Essas garras aterrorizantes. Bem, é apenas um cisne. Mas vocês perceberam o que eles estão querendo dizer? A direção de arte do Juraxi Park usou muito dessa técnica, nos dando uma percepção fortemente distorcida de como essas coisas realmente seriam. Eles também deram a todos os dinossauros pele escamosa. No entanto, nas últimas três décadas, os paleontólogos concluíram que, embora muitos dinossauros fossem escamosos, alguns dinossauros como o Velociraptor e o T-Rex provavelmente estavam cobertos de penas. E isso foi comprovado com a descoberta de fósseis encontrada na Alemanha em 2016. Neste mesmo ano, descobriu-se um pedaço de ambar de 99 milhões de anos encontrado em Myanmar que preservou uma pena de dinossauro. No filme Juraxi Park, deixou claro pra gente que, nesse universo, os dinossauros foram feitos com DNA de sapos, o que poderia explicar a diferença na sua aparência. O verdadeiro Parque Jurássico não se parecia em nada com o que vemos nos filmes. Os tempos dos dinossauros, na verdade, cobre centenas de milhões de anos que são agrupados em vários períodos geológicos. O período Jurássico foi apenas um daqueles que cobrem um enorme período de tempo, entre 201 a 145 milhões de anos atrás. No entanto, a maioria dos grandes dinossauros são do período Cretáceo, que foi muito mais recente, entre 145 a 66 milhões de anos atrás, que inclui o T-Rex, o Velociraptor, o Triceraptus, o Brontossauro, o Mosasaurus, Parasaurólopos, basicamente todos os principais. Praticamente, tudo sobre o meio ambiente era completamente diferente durante o período Cretáceo. Por exemplo, a Terra era muito mais quente naquela época. Apenas as montanhas de altitude mais altas mostrava a evidência de geleira. O planeta estava tão quente que os fósseis de dinossauros foram encontrados apenas 15 graus ao polo sul do Cretáceo, o que seria o equivalente hoje a encontrar um T-Rex relaxando com o Pinguins na Antártida. A Terra Cretácea era chamada de Mundo Efeito Estufa. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera era de cerca de 1.400 partes por milhões, às vezes chegando até 2.000. No entanto, a civilização pré-industrial da Revolução Humana mantinha os níveis de CO2 em torno de 280 partes por milhões. Mais recentemente, esse nível subiu para cerca de 409. O mundo em que esses dinossauros viviam tinha uma atmosfera entre 2 a 5 vezes mais CO2 do que a nossa. Pode não parecer grande coisa, mas significa que a temperatura média global era de cerca de 9 a 18 graus Fahrenheit mais quente do que são hoje, ou 5 a 10 graus Celsius mais quente. Além disso, o clima geral no período Cretáceo era muito mais consistente em torno do mundo. A diferença de temperatura entre o Equador e os polos poderia ser tão pequena quanto a que temos hoje. Isso significa que os dinossauros eram provavelmente mesotérmicos, o que significa que eles poderiam estar em lugares quentes ou frios. Eles tinham alguma capacidade de regular a temperatura dos seus corpos, mas não precisavam, porque a temperatura da Terra era muito mais estável. Mas obviamente, uma quantidade maior de CO2 na atmosfera mudará mais do que apenas a temperatura, afetará a forma como esses dinossauros respiravam. Os cientistas estão confiantes que os dinossauros respiravam oxigênio e, apesar dos níveis elevados de CO2, ainda havia muito na atmosfera durante o período Cretáceo. Mas os cientistas não afirmam o quanto de oxigênio havia. Analisando bolhas de ar prevê-me um ambar entre 130 a 67 milhões de anos atrás, alguns estudos mostraram que o oxigênio poderia ter composto cerca de 30 a 35% da atmosfera. Outros estudos têm esse número muito menor. Comparando a composição da resina, eles concluíram que os níveis de oxigênio atmosféricos poderiam ter sido muito menor, entre 10 a 15%. Ambos os números são realmente muito diferentes do nível de oxigênio que temos hoje, de 21%. E uma oscilação tão grande seria problemática para qualquer dinossauro tentando viver no presente. Se a atmosfera Cretácea continha entre 30 a 35% de oxigênio, o ar de hoje seria complicado para qualquer dinossauro. Se você subir uma montanha depois de passar muitos anos no nível do mar, se você estiver, saberá que é exaustivo. Às vezes podem levar dias para seu corpo e cérebros se acostumarem a um novo ambiente. Quanto mais você fica acima do nível do mar, mais complicado fica. Pense agora no dinossauro que vive respirando um ar com mais de 35% de oxigênio seria como uma pessoa subir numa montanha com 9.500 pés de altura ou 2.900 metros. Certamente não é impossível sobreviver. As pessoas se adaptariam para viver nesse lugar, mas estes dinossauros provavelmente estariam sofrendo de náuseas, tonturas e dores de cabeça o tempo todo. Em alguns casos graves, pode causar até acumulação de fluido em seus pulmões, que pode ser fatal. Por outro lado, se os dinossauros respiravam uma atmosfera que tinha 10% a 15% de oxigênio, soltando para os tempos de hoje, teria que ter no mínimo 25% a 50% mais oxigênio do que eles estavam acostumados naquela época. Mas eles precisariam se preocupar com outro problema, a toxicidade do oxigênio. Isso é uma condição, galera, que você obtém quando respira muito oxigênio extra. Isso pode prejudicar o tecido pulmonar, fazer com que parte de seus pulmões se encham de líquidos ou cause colapso. Em alguns casos, pode levar até a morte. Vários paleontólogos teorizam que a maioria dos dinossauros era realmente noturno, e sabemos disso por causa de um tipo muito específico de fóssil. Ao redor do olho, basicamente nunca sobrevive ao processo de fossilização. No entanto, às vezes os anéis esclareais são anéis ósseos ao redor da órbita ocular, que ajudam a sustentar os globos oculares de animais que não têm olhos esféricos. Os paleontólogos foram capazes de descobrir o tamanho e a forma dos olhos dos dinossauros, com base exclusivamente nesses anéis, o que, por sua vez, os ajuda a determinar se os olhos foram construídos para situações de luz do dia ou de noite. Animais que saem durante o dia têm muito mais luz, então seus anéis esclareais tendem a ser mais espessos. Animais noturnos, por outro lado, precisariam obter o máximo de luz possíveis em seus olhos, o que significa que seus anéis esclareais tendem a ser mais finos, deixando um buraco largo no crânio. Isso era mais comum em terópodes, incluindo um dos dinossauros mais populares, o Velociraptor. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, nos dá essa moral, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho também para vocês ficarem por dentro assim que sair vídeo novo no canal. E lembre-se, isso não passou de uma teoria, beleza? Um beijo do Gaspar para vocês e tchau!